Ah, 2021. Que ano traiçoeiro pra música, pra TV, pro teatro, pro cinema. A gente perdeu grandes nomes que fizeram parte de várias gerações do Brasil e do mundo. Confira nesse vídeo 220 cantores, atores e astros da TV que partiram nesse ano tão difícil. Curte, comenta, compartilha. Bloco social cheio de saudade começando. Legenda por Sônia Ruberti 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 Música 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 Saudade vai ficar pra trás, com coisas materiais Nunca mais tristeza e dor, só o que Deus deixou Amigo, você cativou, me ensinou o que é o amor E plantou em meu coração Amigo, não é despedida, é um até breve, até a vista Deus sabe o porquê, qual a razão Amigo, você cativou, me ensinou o que é o amor E plantou em meu coração Amigo, não é despedida, é um até breve, até a vista Deus sabe o porquê, qual a razão Amigo, não é despedida, é um até breve, até a vista Um dia eu quero te encontrar E outra vez te abraçar Assim vou poder te dizer Foi bom te conhecer Saudade vai ficar pra trás, com coisas materiais Nunca mais tristeza e dor, só o que Deus deixou Amigo, você cativou, me ensinou o que é o amor E plantou em meu coração Amigo, não é despedida, é um até breve, até a vista Deus sabe o porquê, qual a razão Amigo, você cativou, me ensinou o que é o amor Amigo, você cativou, me ensinou o que é o amor E plantou em meu coração Amigo, não é despedida, é um até breve, até a vista Deus sabe o porquê, qual a razão Amigo, não é despedida, é um até breve Amém. 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 Amanheceu, o barco partiu Em alto mar, na brisa sumiu E no meu cais ficou solidão Saudades se faz Em meu coração Mas vou acreditar Que você vai chegar no outro cais Num lugar de amor Sem mais dor Você vai viver Eu vou cantar aquela canção Que alguém fez pra recordar Eu vou levar em meu coração Eu vou levar em meu coração Eu vou eternizar Mas vou acreditar Que você vai chegar no outro cais Num lugar de amor Sem mais dor Sem mais dor Você vai viver Eu vou cantar aquela canção Que alguém fez pra recordar Eu vou levar em meu coração O nosso amor vou eternizar Eu vou eternizar Eu vou levar em meu coração 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto